Mondeiro Mondeiro Para junto ao Penedo E diz-lhe em segredo Que eu hei de voltar Oh Penedo Da saudade É verdade Que tu sentes Oh Penedo É bom Da saudade É verdade Que tu sentes Uma grande Saudade Pela Cidade Distante E ausente Uma grande Saudade Pela Cidade Distante E ausente Que tu sentes Que tu sentes Que tu sentes